Música Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119. Reunidos aqui mais uma vez para mais este programa, mais este culto doméstico que é apresentado às 5 horas da manhã, de segunda a sábado. Temos cultos às quartas e às sextas-feiras também, com início às 18h30. Aos domingos a escola dominical, com início às 8h e logo mais à noite o culto de 17h30. Entre em contato conosco com este número que aparece embaixo da sua tela. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei e compartilhar este programa para o máximo de pessoas possíveis. Música Muito bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, irmão Aias Davi. Irmão Aias Davi está nos dando essa ajuda aqui, né? Essa colaboração. Aias Davi é o meu primeiro neto. Irmão da Ana Sara. É um jovem muito abençoado, que nos dá muita alegria. Bom dia, amada igreja. A todos os irmãos, onde quer que estejam. Nós sempre olhamos os comentários no final do dia e irmãos que sempre comentam. Uma Elisa Fernandes, uma Luciana Itanajura, alguém que se identifica aqui como Sol Oliveira, uma Elisabeth Barbosa, todos os dias comenta, tem deixado seus pedidos de oração por sua família. Irmã Ana Oliveira, irmão Luiz Fernando, irmã Graciele, irmão Geraldo Oliveira e assim são centenas e milhares de irmãos que todos os dias são abençoados conosco nesses poucos momentos que temos aqui, todos os dias. Em São Lucas, no capítulo 2, versículo 25 em diante, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que ele procedesse segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Mantenha a fé e Deus o levará aonde você precisa estar. Na Escritura que lemos, Deus diz a Simeão que ele não morreria enquanto não visse o Cristo. E Simeão segurou nisto. Simeão não compreendeu. Não é tudo que Deus diz para nós que nós temos que compreender, temos que crer. Simeão não entendeu, não compreendeu. Mas deixou que a promessa de Deus criasse raízes em seu coração, em seu íntimo. Simeão não contou a ninguém sobre essa mensagem divina. E alguns comentários, na história, na história existem comentários que dizem que Simeão esperou quase 20 anos por que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, a salvação de Israel. Mas quanto mais velho ele ia ficando, mais tentado ele era a pensar que não devo ter ouvido direito, Deus. Porque o tempo vai passando. posso ter enganado, posso ter enganado, pode ter sido alguma coisa da minha cabeça. Já passaram 5 anos, já passaram 10 anos. Quando Deus falou com ele, ele já era um homem velho. O sacerdote, né, Simeão. E agora 5 anos passaram, 10 anos passaram. E todos nós somos tentados a pensar, será que Deus falou mesmo? Será que eu não enganei, não? Simeão teve de fazer exatamente o que nós temos aprendido que devemos fazer. Quando tais pensamentos surgirem, você deve baní-los e dizer, Deus falou e isto vai acontecer. Não é o tempo que vai me fazer desanimar. Tudo acontece no tempo de Deus. Deus fala e o tempo não é o meu relógio que marca. Não é o calendário que marca. O tempo é de Deus. Pronto, Deus falou, pronto, está encerrado, o assunto é encerrado. Assunto é encerrado, não cabe discussão. Não cabe nenhuma discussão. Deus colocou a promessa no meu coração. E eu não irei para a sepultura enquanto não a vir cumprida. A Simeão não importava o tempo, que o tempo ia passando. A Simeão não importava quanto tempo a promessa havia sido feita. Ele se levantava cada manhã cheio de esperança, de confiança, de boa expectativa. Deus é fiel. Não importa se eu esteja ficando velho. Deus é fiel. Podia ouvir, ele poderia ouvir, né? Os seus sentidos dizer, mas o tempo já passou muito tempo. Os nossos sentidos são os nossos maiores inimigos. A razão, né? Entre os sentidos do Espírito está a razão. A lógica. O irmão já viu que a fé e a lógica não andam juntas? Não combinam? Lógica. Prova. Lógica. A palpar. Fé não é isso. Fé e lógica não andam juntas. Mas Simeão se levantava cada manhã cheio de esperança, de fé, de boa expectativa. pois cerca de vinte anos depois, Salomão, aliás, Simeão, viu esta promessa se cumprir. Vinte anos passaram. Ele estava criando da mesma forma quando começou os vinte anos. ele teve uma fé firme no início, no meio e no fim desses vinte anos. Deus fala conosco exatamente como fez com Simeão. bem no fundo, no íntimo, nas profundezas do seu coração, é onde Deus fala. é onde você se ancora. Deus fez a promessa. Pode ser uma promessa de que um filho volte para o caminho. Uma filha que hoje está no mundo e parece que vai se afundando cada vez mais. Talvez seu filho tenha se desviado desse caminho durante anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. Alguém me mostrou ontem um vídeo de um irmão que esteve tanto tempo nesse caminho, né? Hoje posta na internet tanta coisa, tantos vídeos, tantas coisas no mundo, no mundo, como vira as costas, despreza tudo. E às vezes passa até a criticar os velhos pais, não criticar a fé. Essa geração mais jovem, meu Deus, coisa difícil, né? Essa geração mais jovem, muitos viram as costas e criticam e zombam da fé. Zombam da fé. Jamais faça uma coisa dessa, zombar da fé do seu velho pai, da sua velha mãe. Jamais zombe deste velho evangelho que você considera velho. Esse velho evangelho, essa velha fé, essa velha mensagem. e multa completamente aparência e eixo o corpo de tatuagem e zombam e criticam. Mas, irmão e irmã, esse filho não pode ir tão longe que ele a ponto de sair do alcance da mão de Deus. ele não pode ir tão longe que os grandes braços do Senhor não possam alcançá-lo. Apenas lembre-se, o Senhor colocou em mim a promessa de que eu e a minha família o serviremos. e creio que não irei para a sepultura enquanto não vir todos os meus familiares servindo ao Senhor, os meus filhos servindo ao Senhor. Simeão já estava quase cego, já quase não podia enxergar mais, já quase não reconhecia as pessoas, já era velho quando Deus falou com ele que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Mais vinte anos passaram e ele não distinguiu muito aquela criança das outras. Ali havia uma fila de mães, mãezinhas, com seus bebês para serem apresentados, dedicados para proceder conforme era o mandamento. Mas quando Simeão tomou em seus braços aquela criança, aquela criança, ele teve um sentimento diferente, estava já quase cego, mas ainda podia ver, com um pouco de dificuldade podia ver, e quando ele pegou aquela criança, Jesus, ele exultou no Espírito. Quando ele pegou aquela criança, ele disse, agora Senhor, o Senhor pode me despedir o Teu servo em paz. O Senhor não permitiu eu ficar cego a ponto de não poder ver, agora estou vendo aqui, a promessa que o Senhor me fez há vinte anos atrás, está nas minhas mãos a promessa, posso pegar, está aqui a redenção de Israel, a salvação de Israel, agora eu posso descansar, porque agora os meus olhos viram a promessa. irmã que nos mandou mensagens no culto doméstico, nos cultos também da igreja, dizendo, meu filho está cada vez mais distante, cada vez mais as impossibilidades vão aumentando, vai se afundando, se afundando, mas a irmã pode crer e orar, orar com confiança e dizer, Senhor, o Senhor fez uma promessa para mim, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa quantos anos passem, eu vou continuar crendo nisso, sabe de uma coisa, irmãos, muitos pais às vezes nem viram aqui o cumprimento dessa promessa, filhos hoje estão voltando, voltando mesmo, com marcas, mas estão voltando para a comunhão e seus pais já partiram, aqui na terra eles não viram isso, mas lá naquela mesa eles vão ver, naquela mesa eles vão ver lá, o pai seria incompleto faltando um filho lá, a mãe seria incompleta faltando uma filha, essa filha que a irmã carregou em seu ventre durante nove meses, a irmã diz comigo assim, eu não criei filho para ir para o inferno, eu não criei uma filha e por diabo levar, eu não abro mão da minha filha, eu não abro mão do meu filho, eu seria incompleta naquela mesa lá com quilômetros de comprimento faltando uma filha, uma filha, um filho, muitos pais não viram, hoje eu vejo filhos voltando para a igreja, eu penso, meu Deus, o tanto que o pai desejou, o pai desse rapaz desejou, tanto que o pai dessa moça desejou, tanto que ele chorou, tanto que ele orou e ele não viu aqui, mas naquela mesa ele vai ver, seus filhos estarão juntos com ele naquela mesa com quilômetros de comprimento, vai, Deus não falou para o irmão Bran, o profeta do Senhor, tudo que você amou, aqui na terra você vai ter lá do outro lado, todos que te amaram, todos que você amou e que te amaram vão estar lá do outro lado, ah, eu tenho certeza, amor, filho, amor de mãe, amor de pai, amor de mãe, amor de pai, diria o Senhor, eu, como profeta ali naquela visão, ele não lembrou dele não, ele estava agradecendo pelos irmãos que estavam subindo aqueles degraus, quando o nome dele foi chamado, ele pensou, eu nem me lembrava se meu nome ia ser chamado ou não, eu estava feliz de ver os irmãos subindo aqueles degraus ali, talvez a mãe até pensaria, eu abriria a mão de mim, mas eu quero a salvação do meu filho, da minha filha, ainda que eu não vá, mas eu quero que ele vá, mas a promessa é essa, minha irmã, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se eu não puder ver isto aqui, eu terei a eternidade inteira para ver, mas de algum modo, Deus fará, alguma coisa, Deus fará, estou indo, estou partindo, mas Deus fará alguma coisa para que meus filhos voltem e estejam comigo lá do outro lado, além da cortina do tempo, mas o que Deus falou, se cumpre, ele vela por suas promessas, ele vela por sua palavra, Senhor, há lágrimas nesse instante, há mães chorando agora, pais chorando, e ao mesmo tempo descansando e dizendo, tá bom, Senhor, se eu não puder ver isto aqui, se eu partir antes, se meus filhos, se aquele filho, aquela filha não me der essa alegria aqui, nós teremos a eternidade para estarmos juntos, teremos aquela mesa nas bodas do cordeiro, teremos mil anos, e depois teremos a eternidade, mas o que é assim diz o Senhor não falha, toca no coração deste filho, desta filha onde estiver agora, que eles sintam o desejo e decidam assim, vou dar essa alegria para o meu pai e para a minha mãe, eu sou um filho de Deus, não adianta eu tentar pensar ao contrário, que a oração desta mãe, deste pai, vá onde esse filho está, essa filha, o Senhor sabe o que fazer e como fazer, abençoa cada família Senhor, cada pai e mãe que deseja um dia poder dizer isto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, abençoa esta família também com a saúde, com a cura divina, cada pessoa enferma seja abençoada agora, com a bênção da saúde, com a bênção dos livramentos, guarda nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, todos os nossos irmãos nas escolas, no trabalho, na igreja, em todos os lugares, que a mão do Senhor esteja nos protegendo, no nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoa e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. que a minha fé é provada me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e pares, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sul e as águas morrendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder morrendo em fé. com ousadinha vou morrer vou morrer sobre natural vou lutar e vencer vou cantar e morrer e a cada dia vou viver com o tempo inteiro pense no seu maior problema agora e cante assim ó cada vez que a minha fé é provada e vencer na sua maior luta no seu maior problema e vencer como você pode destruí-lo agora através da fé Amparados na rocha eterna que é Cristo Jesus desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas com o vento em fé minha vida se revestirá do teu poder com o vento em fé com a ousa de amor com o vento sobre o natural vou lutar e vencer vou plantar e colher que a cada dia vou viver com o vento em fé vou lutar e vencer vou cantar e colher e a cada dia vou viver com o vento em fé e a cada dia vou viver com o vento em fé aleluia 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 Vamos lá.